Ora, saudações Netwebáticas, sejam bem-vindos aqui só ao vídeo de representação, digamos assim, do vencedor do giveaway, que foi nada mais nada menos que o senhor Jaime Rodrigo, que o teu nickname, não sei se é na Epic, se é só na Playstation, XXJR1029XXPT, não sei onde é que esta malta já viu erros, estes nomes complicados. Mas pronto, ele venceu então o giveaway do passe de batalha para o capítulo 2, temporada 1 do Fortnite, e ele venceu com 18 likes. Eu depois dei um like a cada um e dei também um coração, participaram então 5 pessoas, nada mal, tem quase 3 mil, é, mas pronto. Obrigado então aos Otori, ao Luís Canhoto, ao Didi Mira e também ao Boinho. Portanto, Jaime, vamos lá então aqui a enviar o teu passe de batalha, que está aqui. Vamos lá então procurar-te, onde é que tu andarás. Espero que não estejas muito longe. Vai, ok. Portanto, aqui está ele. Estas ofertas do passe de batalha, a Epic Games, não deixa fazer através dos Rebugs, deixa-se assim, através de dinheiro real. Portanto, eu tenho 20 euros na carteira, vou ter que pedir. E vou voltar à aplicação. Nova caixa de presente é pequenina, ok. Eu vou escrever aqui qualquer coisa. Ok, não dá. Pronto, estou a ver o presente na esquerda de Gravenera, que ele não dava a dança por aqui. Aí está. Aí está ele. Ele supostamente está a jogar. É claro que eu vos mandariais para vocês, que vocês têm que me adicionar então nas cenas. Agora vamos só mandar aqui dizer que já está efetuada aqui a cena. Passo de batalha enviado. Já? E já comeste o coranguinho? Está calado que eu estou a fazer vídeo. Estúpidos. Seus estúpidos. Vai, já enviou o passe de batalha. Desculpa, a minha intenção não era ofendê-lo. Agora estou a sair do grupo. Não, não entrei. Então vai, está enviado, está? O vídeo está feito. Muito obrigado aí por participar. Não, eu tenho ideia de ir. Até vê lá, meu, já agora eu quero uma reação. Perda lá o jogo a propósito. Espera aí, eu estou a ficar para... Olha, um já morreu, o nós, que foi o André. A menina já morreu, por isso. Olha aí, música! Vai, falando-se tanto para o lobby. Epá, deixa eu lá procurar já aqui o meu Instagram. Espera aí. Eu esqueço de usar então o CorecNet Web na item shop. Eu faço, tento fazer devido os diários da atualização na loja. Acabem que eu utilizo? Acho bem que eu utilizes. E tu tens de dizer a tua turma toda para utilizar. Até meio pequeno eu jogo Fortnite. Mas aquilo é tudo duplo. E foi mal, daí? Bora, dá-me aí a coelhinha lunar que eu dou-te... Fio de cabelo. Fio de cabelo. Quero utilizar a ADN para aqui. Ah, meu, é hoje aí? Tu isso leva assim tanto tempo a voltar para o lobby? Ah, voltei para o lobby, meu. Ai, que susto, meu. Faço de ter desbloqueado. Receber, receber tudo o que tenho a ver. Eu quero que faças um grito histérico. É para tanta coisa. Fiz-te agora desbloqueias tudo até o nível de ontem, não é? O escadouro. O escadouro. E pronto, está feito o vídeo. Está feito o vídeo, eu não sei qual opinião tens, tu não dizes nada, nem reacção, nem nada. Outra vez faço tudo isso e ganho o próprio, o meu passo de batalha. Yeah! Está bem, este é então o vídeo em que eu entreguei o passo de batalha ao ischnickname completamente abestado. E é mais falo dizer o nome dele próprio, que é Jaime Rodrigo. E pronto. E lá vem a história então do giveaway do capítulo 2, temporada 1, passo de batalha. Está feito. Neto é abisóvido. Espero que fiquem todos bem. Arrasa!